Música Os políticos sabem que eu sou poetisa É que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido Quarto de despejo, Carolina de Jesus De novo Seu nome então? Podemos começar? DJ Chua? Ei Passa vai B Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hip, hip Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hip, hip É tipo quarto de despejo, é tipo hip hop só que eu não me intimido É onde a sociedade joga os renegado e joga os meu mano, joga todos excluído Só que mano é desse jeito vou fazendo Sempre com meus irmãos a minha caminhada Battle in the cypher, batalha da praça Eu também sou caçador e eu nunca vou virar caça Mano pega qual que é a visão? Esse que é a história dessa mina Ela tinha que trampar na noite pra sustentar os filhos Enquanto trouxa mano ainda vinha e discrimina Pegar qual que foi a visão, não sei se deu pra compreender É muito trabalho, é muita correria Pra poucair esperança, pra conseguir viver Então é desse jeito que eu vou fazendo Cada um vai se fazendo, mano com a sua navalha, tanto faz É desse jeito que eu faço E fazer é minha rima, é minha forma de batalha Passava de palmas aí Nica Power, responde Aí, se liga na ideia Primeira vez no microfone É a primeira vez que mando pra plateia E agora eu vou sentir Me sinto Tupac, tipo Olazumi Pra quem não sabe É todos olhos em mim Mas eu quero vender Vencer esse rique Eu não sou Martin Luther King Mas eu tenho o sonho de vencer essa batalha Minha rima é afiada Como um flow da navalha Na real até me perdi Agora vou sentir Vou dizer na real Qual que é a situação O mano falou Da escravidão Mas é como eu falar Pra essas meninas de menstruação Então eu vou dizer Se liga no rap Eu sou R.A.P Agora Não vou esconder Na real me perdi A primeira vez no improviso Mas não vou perder a levada Segura DJ Uma salva de palmas aí então Não tem problema Fica tranquilo Relaxa Respira Lê a frase de novo Agora é tua vez de Fazer a tua parte da rima Com a frase Respira, respira Pode ler a frase Vamos dar um tempinho pra ele Segura esse trem Respira Tranquilidade, irmão Tá tudo em casa Pode ler Respira Tinha rimado Pra plateia Mas vou dizer Qual é que é o proceder A polícia parar aqui Ele não querer me prender Se liga, nego Esse é o som Se pá no freestyle Eu não tenho dom Mas vou mandar Vou rimar Vou improvisar Nem tem o que estou falando Até perdi o tema Não Tem problema não Bate uma palma pra ele Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aqui Fica aqui Fica aqui, fica aqui Tem problema não Segura aí Segura aí, segura aí Fazendo a rima não importa onde for Qual o lugar e o freestyle Sempre vai privilegiar seu amor Mas desse jeito, mano Que é sem calor A energia da galera Que já transmite o calor Então, desse jeito eu vou fazendo Nem que eu esteja com os mano Ou que eu esteja sozinho Só que se na minha vida, mano Eu me perder O hip hop vem em salva Hip hop é o caminho Pega a visão dessa sessão Agora, mano É uma coisa Tem que ter compreensão Pra compreender o meu astral Dos irmão Fazer tudo pra dar certo É uma só conexão É várias cidades Pelo próprio movimento Sendo junto aqui Com talento Ou com conhecimento Tanto faz O importante é seguir Com os mano Dança e freestyle Sempre na paz Junto com os irmão Eu vou fazendo Porque agora, mano Se pá no fristuro Eu cresço É, tá ligado? Nós tá quase no final Só que os do começo É os mano E nunca esqueço Eu só peço Que tenha um pouco de calma Junto com os mano Fazendo o freestyle Que sai da alma Sempre pra ouvir palmas Eu tô insano Agora, mano Agora, uma salve de palmas Pro meu mano Ai, 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 ai Só tranquilasso Tranquilasso Tem outras vezes Tem outras oportunidades Tá de boa Todo mundo também Já pegou no mic Pela primeira vez Todo mundo já Fez o primeiro passo Pela primeira vez Então Todo mundo junto Uma salva de palmas Mais uma vez Pra ele aqui Jurados Somente os jurados Agora na conta de 3, 2, 1 Passa então Nunes para a próxima batalha Uma salva de palmas para eles dois